Falado em português, todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Há umas adventures de Mont-la-Rouge, aqui em Paris, França. Mas aquilo agora não é da vez espetáculo, com certeza. É só mais à noite. À noite é para dormir. É para dormir? Cada vez chico mais iludida. Então? Eu pensava que aquilo era onde estavam meninas. É coisa? Claro, vai a gente ver qualquer coisinha. Tudo caro, tudo caro, tudo caro. A gente tem a ver, é caro para ti. É caro para ti. É caro para ti. É caro para ti. É caro para ti, é caro para ti. Os bons pontos de correio. Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Seja, olha lá a pasta. Mas é que os pastas têm anilhas, olha lá. Vê que eles têm anilhas. Os bons pontos de correio. Pois. Aquele não tem. Não só vá de uxa. Aquele já deve ser no vinho. Mas este não. Este tem anilhas. Os bons pontos, olha lá. Que engraçada. E ja estamos a ver a frente, o Molin Rouge, o Moinho Vermelho, é tipo Carabaré onde nasceu aquela música. Tã, 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 pã, tã, 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 dã, tã, 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 onde levantão as perninhas as meninas. Essas e outras, nestas! É uma das mais conhecidas. Mas é ali, tudo o Moinho. Chegou é dia, são 4h30 da tarde, ainda não ligaram as luzes, vamos lá mais de perto. Parece que é para a porta aberta assim, vamos lá ver o que é aquela coisa, está a dizer bilheteira, bilhete, bilheteco, o que é aquilo? É legal, olha só que está a gente, vamos lá, vamos lá em português, a gente vai lá em português, tem que ser um grande, para ter um preto? La diva, ali fica a de la diva É caras, eu venho para aqui só por onde o malta está ali E vai se planta? Vou ficar aqui deste lado, se calhar Pois deve ser Sim, vou para aqui Vou ficar aqui, aqui é melhor Moulin Rouge Então, o que é que acha Lucila do Moulin Rouge? Mas está fechado, é? Não sei, é preciso comprar o bilhete Mas aqui agora não é espetáculo, com certeza É só mais à noite À noite é para dormir É para dormir? Então o que é que acha disto? É bonito, isto é um e aquilo ali é outro? É, cada vez é do lado da diva Mas aquele é mais pobre Aquele é mais pobre, não sei Cada vez que é Pois Moulin Rouge Eu tenho uma foto aqui à Lucila No Moulin Rouge Ficamos com os dois agora para já Fazer convidozinhos para aí, assim Pronto Diz lá Lucila, diz lá Diz lá, diz lá Cada vez fico mais desiludida Então Eu pensava que aquilo era onde estavam meninas Na coisa Queria dizer na coisária Não quer coisar nada Ali não há coisa coisa É raio da moça É tudo caro Para a gente ver qualquer coisinha É tudo caro Tudo caro Tudo caro Eu não tenho ninguém para estas coisas É caro para ti Eles ganham Três vezes mais do que eu O ornado mínimo é 1500 euros O mínimo é 1500 euros O mínimo é 1500 euros Até imagina lá Quem ganha mais que o mínimo O mínimo deve ser poucos Agora saem quantos são os cento de citadeiros Não é? Pois É quase o dobro É tudo que a gente desconta É pois né E estamos comendo uma passada de lá Até cá Chega a descontar Tratando ter os experimentos Igreja de São Suplício É a 2ª maior aqui de Paris 2ª igreja A 2ª maior 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 que esta Deve ser a outra que a gente vimos Estivemos lá a ver Não é isso Eu digo fora daqui A 2ª maior que esta Pode ser que haja Mas pelo menos esta aqui de Paris Esta aqui é a 2ª maior Acho que é de Paris Não sei por nesses outros lugares Uma vez deixamos agora a porta É bem grande Deve ser por ali a porta Escalar É algo que eu quero fazer Deve dar? Vamos lá a ver É algo que é bem alta É umas colunas de testes romanas Deve ter coberto aqui para as pedras não cairem cá para baixo né? Senão não vão com um calhão em cima Não, isso deve estar a limpar ou qualquer coisa Por causa dos pomos Por causa dos pomos ou por causa das adorinhas não? Não, senão ainda tem nada a ver Tem aqui as... Os horários das missas E ganham-se no suplício É para os pomos não estarem lá em cima É para os pomos não estarem lá em cima Pois calhar Então vamos lá Vamos lá ver a igreja que tem a sua polícia Entra aí Olha estas moedas, tem moedas para gravar, sim, a gente tirou lá, lembras-te, é a Espanha? Sim, sim, espera aí, espera aí, vamos lá e ver aqui esta fonte, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vale agora a gente miliembre, Vamos lá. Vou fazer aqui a capa do vídeo. Como é que se chama? Igreja de São Paulo, centro de Luís. Como é que se chama? 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 Vamos jogar a correr dia e noite Temos de tocar os dedos no coração Onde é que está o coração? Está do outro lado da arcada Esta ponte é onde se encontrava prostitutas Vinha para esta zona A divisão do que? Mas a divisão do que? Até era entre os grupos Os grupos andavam aqui a porrada A ponta dos prisioneiros Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta Este é o barco Vaporetto É aqui o autocarro aqui da região E vamos ao mercado de barco As águas do nosso são maiores também Campeixinha Vamos lá ver A chocolate é para mim? É para ti Roupamentos da Lúcia Barato? Ainda bem que foi barato mas sim caro Quanto é que é? Uma porcaria daquelas Trazer dinheirinho Tem três dinheirinho Comendo para esta Pois pois é isso Paris, Torre Eiffel Paulo, Lúcia Bem-benuto à Veneza Encontramos-nos no Sara Isto é um perfume a Rocos Da Serra de Navade por Londres por Gibraltar E na Ilha Terceira nas Berlindas Pesodera 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL